No Nordeste Mineiro, né? Você vai contar pra gente aqui o trecho da MGC 418, chamado de Estrada do Boi, né? O Rodovia do Boi, em Teoflato, foi recuperado parcialmente, é bom que se diga, né? Depois de um afundamento de pista. É, o perímetro foi interditado pra que pudesse ser recuperado pelo DR, Departamento de Estrada de Rodagem. Por sinal, viu, Antônio? A turma do DR aí tá sempre atento, nos respondendo aqui. Transmita nosso abraço a eles aí, viu? Você vai contar sobre isso. Muito bem, Nicole Mendes, esse afundamento de pista aconteceu ontem na MGC 418, aqui em Teoflotone, entre o posto da Polícia Militar Rodoviária e um estabelecimento comercial, uma lanchonete à margem da rodovia. Imediatamente, a equipe do engenheiro Juliano, que é o responsável pela unidade do DR aqui em Teoflotone, ele deslocou a equipe até o local, fez uma avaliação e, felizmente, foi possível fazer um reparo rápido. Vale ressaltar, Nicole Mendes, que a MGC 418, ela passou recentemente por uma reforma geral. Há 30 anos isso não acontecia. E aí passou por uma reforma. Os serviços ainda não estão concluídos. A razão pela qual, às vezes, aparece um ponto como esse, um afundamento de pista, em função também das chuvas torrenciais que estão na região. Então, tudo isso são fatores que, às vezes, demoram. Até mesmo o próprio processo de asfaltamento, ele não está concluído, mas pode aparecer necessidade de alguns reparos. Mas, rapidamente, já foi corrigido. A pista está liberada no local. E o que se pede, evidentemente, é que os motoristas tenham cautela, tenham calma. Então, aproveitem agora o bom estado do asfalto para fazer uma viagem mais tranquila, dirigir com direção defensiva e aproveitar o conforto, sem apertar o pé direito, Nicole Mendes, sem abusar da velocidade. Estamos aí aproximando o Carnaval. Já vamos começar a falar do Carnaval no ano que vem, na semana que vem. Então, que as pessoas tenham calma, tranquilidade, porque a pista está em ótimo estado de conservação, né, Nicole Mendes? As estradas de Minas Gerais. Paz da 418, né, seu Fantônio e Peço? E espero, né, Fantônio, assim que terminar o período de chuvas, claro, né, o DR tem uma programação, não é a gente que define isso, que eles possam fazer a manutenção definitiva, né? Fazer aí o tratamento definitivo do trecho lá, né, para não ficar só no paliativo aí. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.